Manhã de sábado, eu e o Thiago estamos indo aqui preparar os últimos ajustes do chá de revelação. Eita amor, não vai dar tempo não, vai. Tanta coisa gente, balões, flores, copos, pratos, o que mais? Soalha de mesa, a mesa, docinhos, a comida. É muito simples, você vai lá, você escolhe, você compra e você joga, só faz jogar, né? Ah tá, ficam lindas as fotos, ficam lindas as fotos, o vídeo vai ficar show de bola. E aí amor, o que você achou do nosso chá de revelação? Fantástico. Deu trabalho, viu? Gente, uma festinha pequena que a gente invita de fazer, quer receber bem as pessoas, quer que esteja tudo bem arrumadinho, e quer tirar foto pra eternizar o momento, então tem que ficar bonitinho. Pois ao vivo, dá trabalho, viu? Olha só, algumas pessoas que estão aqui, não se sintam desprestigiados, por favor. Isso é só uma brincadeira que a gente resolveu fazer. É, mas tem o chá, tem o casamento, né? Eu vou mostrar o placar aqui, o negócio tá babado, olha. Muito pra Miguel o placar, muito pra Cecília também. Bolo lindo, e foi o bolo que foi a atração total, né? Foi maravilhoso o bolo, né? O bolo da Yael. O bolo tava sensacional, as flores lindas que a gente ganhou também pra decorar a mesa, maravilhosas da Ednar. E aí a gente foi procurando temas. Quando a gente pensa no detalhe, quando a gente começa a idealizar o evento, tem que pensar nos detalhes. Foi cansativo, mas até hoje eu tô sentindo, assim, a alegria, o prazer de ter feito isso. Miguel! 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 Botei o vídeo da emoção. Botei o momento da emoção. Tô nervoso! Tô nervoso! É o Miguel! Não foi legal? Eu me senti em êxtase. O Thiago pulava de alegria. A gente já sabia, só eu e ele. E a reação do Ao Vivo? Bom, hoje é... Terça. É. Foi no domingo. Foi no domingo. Já tem mais de 3.400 visualizações. E muitos compartilhamentos. E muitas visualizações no comentário. Mas é por conta da energia que tava muito boa. E é essa energia que a gente quer apressar pro Miguel. E a gente não pôde chamar todo mundo. Foi no domingo. Parece muito rápido. E foi uma brincadeira só. Então tem que curtir cada momento. Nada de ficar querendo logo que o bebê venha. A gente quer que ele se forme, que ele seja gerado bem direitinho. Com muita saúde. Vem Miguel. Mas tudo no seu tempo. Com bastante saúde. Você vai estar... Você já é muito amado. Então a gente vai agradecer agora. Você que tá nessa transmissão ao vivo. Quem não pode vir, não se chateia. Vai ter ainda o chá de beber. Vai ter o chá de fralda. Vai ter o caso que a gente vai fazer mais criança por aí. A Lini vai agradecer. Que isso me despedia a Lini. Obrigada, gente. Por ter acompanhado. Tanta gente curtida. Tanta gente mandando mensagem. Coisa boa. Obrigado. Até o próximo vídeo. Um cheiro pra vocês. Valeu.